Estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe. Eu chamo a atenção de vocês porque ontem demos aqui com exclusividade um caso que chocou a todas. Um homem flagrado, tudo filmado, pulando o muro de uma casa. Essa imagem aí, nós demos aqui em primeira mão, depois viralizou nas redes sociais. Foi o que a gente chama no jornalismo de furo de reportagem do nosso repórter Marcos Couto. Ele estava nas ruas, nos informou imediatamente tudo o que estava acontecendo, apurou, achou a família, trouxe para a gente a informação apurada e assim nós fizemos. Mostramos aqui para vocês ontem. Esse caso nos chocou especialmente porque, por acaso, a mãe da adolescente estava em casa. Porque não era para ela estar. Já era para ela ter saído para o trabalho, nesse horário. E aí, nesse dia, justamente, ela se atrasou. Foi o que salvou esta menina deste abusador que está aparecendo na sua tela. Por que abusador? Porque ele não levou nada da casa. Ele, de acordo com as vítimas, ele entrou na casa, tinha pertences dentro da casa e este homem não levou nada. A gente quer saber se a polícia já tem a identidade dele, Marcos Couto. Porque essas imagens, você, Marcos, que faz polícia há alguns anos, eu também já estou há algum tempo aí. E te digo, essa imagem da câmera é muito nítida, diferente até do que a gente está acostumado. Essa câmera é bem nítida. Dá para ver a cor da blusa, dá para ver a cor da calça, dá para ver detalhes do rosto deste homem. Então, o que a gente quer saber? Temos o nome dele, pelo menos? Temos alguma foto dele mais nítida? O que a polícia nos traz de informação? E mais, estas mulheres estão em segurança? Porque depois de uma situação como essa, conseguir dormir, meu amigo, eu acho que é bem difícil. Boa noite, Marcos. Boa noite, Mariana. É um fato lamentável e que deixa uma família toda aterrorizada. Principalmente a mãe desta adolescente, que está preocupada, porque ela sai para trabalhar logo cedo e deixa a filha com a avó, ou seja, com a avó da adolescente. E elas, tanto a mãe como a filha, foram obrigadas a sair da residência. A mãe da adolescente prestou um boletim de ocorrência e pede uma medida protetiva, pede que a polícia possa prender o mais rápido possível este homem, que é conhecido assim, um prenome ou apelido conhecido como Ninho. Ele faz carrego em frente ao supermercado no Conjunto Bugio, na zona oeste da capital sergipana, e ele desapareceu. Desapareceu, mas a família dessa jovem acredita que, momentaneamente, ele pode aparecer a qualquer instante e fazer algo até pior. A polícia foi acionada, mas não oficialmente se reportou, se já tem a sua qualificação. Os dados completos, como endereço, nome, onde ele está atualmente, a polícia não tem. Há também esse trabalho investigativo para qualificar esse tipo de crime. Teria sido o quê? Uma tentativa de estupro? A polícia não detalhou isso, se pode ser inserido nesse processo, essa tentativa de estupro. Já que ele entra, sai e, graças a Deus, a adolescente sai ilesa. Ela consegue acordar, chamar a atenção da mãe, que de imediato levanta da cama e vai procurar, e o homem some. Uma adolescente, na dúvida, com aquela impressão de que poderia estar delirando, pede auxílio da avó, que mora em frente à residência. Existe uma câmera de monitoramento, e foi através dessa câmera que chegaram à conclusão que havia um homem. Se você bem observar, tem um momento que ele sai, quando ele sai da residência, ele pula o muro, ele fica na parte externa, e começa a se alisar todo, a imaginar, possivelmente, um ato sexual com um adolescente. É o que deixa a transparecer. Não podemos afirmar porque ele ainda não foi preso, não prestou nenhum depoimento ainda, e fica agora, nos está a aguardar. A polícia, como já informei, ela não se pronunciou oficialmente se já está próximo de prender, se já prendeu. Até o término, no final da tarde de hoje, melhor dizendo, no final da tarde, a nossa equipe fez alguns levantamentos, checou algumas informações com parceiros, e não tinha essa confirmação deste homem ter sido localizado e preso. Por isso, nos resta agora aguardar. O que se sabe é que a mãe está em desespero, a adolescente está preocupada, porque ela precisa ir à escola, e a qualquer instante, este homem pode aparecer para tomar satisfações, ou até fazer algo pior contra esta família, já que, psicologicamente, essa família já sofre. É isso que nós temos de momento, e gostaríamos, inclusive, que a Secretaria de Segurança Pública pudesse se comunicar com a nossa produção, que hoje, no período da tarde, tentou esse contato, mas, infelizmente, não tivemos resposta, mesmo porque tem alguns auxiliares de polícia, ou seja, pessoas que fazem parte da SSP, estão trabalhando nos interiores, aqui na capital, nos eventos festivos do São João. Então, possivelmente, não viu a chamada, estaria descansando, mas nós queremos aqui aguardar o posicionamento oficial da Secretaria de Segurança Pública. Mariana. Eu te agradeço, viu, Marcos Couto. Nós entramos em contato, através da nossa produção, com a Secretaria de Segurança Pública. Eu, agora mesmo, acabo de mandar uma mensagem também para o Lucas Rosário, que sempre nos atende, ele que é assessor de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, para nos dar uma orientação melhor em relação a esse caso. A gente, é claro, sabe que, possivelmente, eles já estão investigando, já estão trabalhando em cima deste fato, mas o que a gente está querendo agora é mostrar o rosto dele. A gente quer a identidade dele. Já sabemos que, de acordo com a população, ele tem um prenome, que se é o vulgo, né, como se fala, é o tal do Ninho, é o nome deste homem, que aparece nesta imagem. Por que é grave, gente, a situação deste homem? Porque ele é conhecido pela população, pelas pessoas que moram no Bugio, ele trabalha, né, com... como o Marcos trouxe para a gente aqui, com o carreto, né, Braz? Com o carrego, carrega a compra, enfim, faz esse serviço nos supermercados, nos mercadinhos, enfim. O fato é que este homem, ele não fez isso um dia aleatório, que bateu na cabeça dele, não. Ele agiu de forma bem pensada. O que é que ele fez no primeiro momento? Ele foi atrás dessa menina na igreja. O pai dessa adolescente é pastor. Ele teve a audácia de frequentar a igreja para saber os horários dela. Depois de frequentar a igreja, ele começou a ir, seguia ela. E começou a perceber o horário que a mãe saiu de casa. Neste dia específico, era o horário em que a mãe já teria saído para o trabalho. Mas neste dia, em vez de sair 5h30, ela saiu 6h. E aí, esse é o horário, mais ou menos, 5h28, né, que me aparece aí na tela, que ele chegou e invadiu a casa. Esta menina achou que estava tendo uma alucinação. Ela disse para a mãe, a gente mostrou aqui a entrevista dela ontem, ela disse para a mãe, minha mãe, eu acho que talvez foi coisa da minha cabeça. Eu vi um homem aqui dentro do meu quarto, passou a mão em mim. Será que eu não estava sonhando? A mãe, calma, filha. Olha a importância da escuta, de legitimar e de validar a denúncia de uma vítima. A mãe falou, calma, filha. A gente vai averiguar isso. Vamos tentar entender. Aqui tem câmera de segurança. Nossa, quando puxou a câmera de segurança, pasmem, foi isso aí que elas viram. Ele se esfregando na porta, tentando entrar, entrou, não levou nada, porque a intenção dele, de acordo com elas, não é roubo, porque se fosse, tinha coisa na sala, tinha coisa no quarto, ele não levou nada. Entrou pela janela do quarto dela, tudo pensado. Então, este homem é extremamente perigoso e eu quero reforçar a minha confiança no trabalho da polícia e quero divulgar a foto dele, a imagem dele, porque eu quero mostrar a prisão deste homem. o que é o meu nome é? Obrigado.